O que é o Ibovespa? Tentou fechar o gap aí na semana passada, acabou não conseguindo por pouco tempo, mas deu outro gap para cima hoje, então ele segue apontado para cima também. A projeção do Ibovespa futuro está nos 72.400 pontos. O dólar que está com a projeção de baixa em aberto para tocar no 2,99, depois de bater no primeiro suporte de 3,05, deu uma quicada para cima, ainda está abaixo do 3,10, ele pode subir até o 3,16 aqui. Se ele perder de novo o 3,05, o 2,99 vai ser o nosso alvo. Falando agora dos copéis, Petrobras segue dentro da indefinição dos 15,44 até as 16,33, sem nenhuma projeção de preço. A Vale 5 deu mais uma subida forte, passou para cima com um novo gap de corte do 3,308, que foi a máxima anterior, e ela abre nova projeção de alta até o 38,48 com o stop aqui no 29,75. Então a Vale 5, pela quarta vez, dá uma sinalização de alta, principalmente por causa de termos aqui um gap de corte com alta de volume, sinal comprado para a Vale 5 de novo. Agora o Banco do Brasil, que já estava comprado já fazia algum tempo, com a projeção de 34,18, segue avançando dentro da projeção. O stop dele já pode ser movido para o 30,51. Aqui aí, Tube, Tube que já tinha atingido a projeção lá do 40,92, fechou acima, continuou projetada para o 42,54. O stop dela está no 39,92, mantém a operação no jeito que está. E para encerrar, vamos falar da Ambev. A Ambev, que depois de bater aqui no 18,00, encontrou uma resistência forte por aqui, está se segurando. Mesmo se ela conseguir passar, a resistência mais forte dela de todas, que vai mudar o timing do papel, vai ser lá em cima no 18,88. Então ela ainda tem bastante chão para acontecer e o 17,00 vai ser o suporte mais forte lá embaixo. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.